Lá dois chãos de bar, e eles flores, sabe como a gente vai se dando? Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar? Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar? Que uma cigana, que mora naquela estrada, ela tem sua morada sobre o clarão do luar. Que uma cigana, que mora naquela estrada, ela tem sua morada sobre o clarão do luar. Ciganada estrada, força poderosa, que me aconteceu e achasse da minha corposa. Ciganada estrada, força poderosa, que me aconteceu e achasse da minha corposa. Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar? Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, e nesse mundo nunca ouviu falar? Que uma cigana, que mora naquela estrada, ela tem sua morada sobre o clarão do luar. Que uma cigana, que mora naquela estrada, ela tem sua morada sobre o clarão do luar. Ciganada estrada, força poderosa, que me aconteceu e achasse da minha corposa. Ciganada estrada, força poderosa, que me aconteceu e achasse da minha corposa. Ciganada estrada, força poderosa, que me aconteceu e achasse da minha corposa. Que uma cigana, que mora naquela estrada, ela tem sua morada sobre o clarão do luar. Que uma cigana, que mora naquela estrada, ela tem sua morada sobre o clarão do luar. Ciganada estrada, força poderosa, que me aconteceu e achasse da minha corposa. Ciganada estrada, força poderosa, que me aconteceu e achasse da minha corposa. Siga!